Você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS, o imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe em quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada! Já a gasolina subiu 42%, o diesel 38% e o gás de cozinha 41%. Ou seja, para surpresa de zero pessoas, Bolsonaro está mentindo para você mais uma vez. Mas então por que os combustíveis estão tão caros? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Como se calcula o preço de um produto, digamos um computador? A gente soma os custos de fabricação, os impostos, a margem de lucro e aí chegamos no preço de venda, certo? Agora com o petróleo, não é assim. Bolsonaro copiou a política de preços criada por Temer, que atrela o valor do petróleo ao dólar. Ou seja, não importam os custos de produção e a margem de lucro da Petrobras. O preço é decidido lá fora. É por isso que o combustível está tão caro. Você ganha em real, mas está pagando em dólar. Entendeu? Não caia em fake news. E aí E aí E aí E aí E aí